E aí galera, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Galera, como vocês vêm acompanhando o meu canal, esses dias eu comprei um reboque, acabei comprando esse reboque aqui, e hoje apareceu um aqui e eu acabei trocando, trocando meu reboque, esse reboque e outro reboque, sabe? Achei o outro reboque um pouco melhor, um pouco melhor, mais reforçado, aí eu acabei trocando, tive que dar uma torninha, mas o outro é bem melhor, vai ser melhor, por conta que esse aqui, ó, esse aqui como eu comprei ele, sabe vocês, não foi? Eu comprei ele pela internet, né? Comprei um rapaz de Caruaru, aí eu não, só vi mais um vídeo dele assim, mas não vi o negócio de mola, essas coisas, o piso eu vi, o piso eu vi que era de compensado, bom pra mim dele que eu não vi esse aqui, ó, que ele balança muito, precisava de um reforço, mas isso aí é até besteira, né? O carro podia mandar reforçar. Aí apareceu esse, provavelmente o que eu ia gastar nesse aqui, eu tornei no outro, e o outro ainda é melhor, tá vendo? Mais pequeno, um pouquinho mais baixo, vai ficar na altura boa ali, não vai forçar muito o carro, e bem mais reforçado e a madeira melhor, vamos dizer, bem melhor do que esse, né? Vamos dizer assim, é um pouco mais caro também, mas é um pouco melhor do que esse. Aí acabei trocando, porque como a gente precisa pra tá trabalhando, aí tem que ter um reboquezinho, que eu carrego lá, já que pus por a ação, aí tem que ter um reboquezinho. Aí isso aqui eu ia mandar ajeitar, mas graças a Deus me precisou, não sei, o dinheiro que eu ia mandar ajeitar nesse, eu tornei naquele. Eu ia mandar, eu ia mandar não, né? Eu ia pintar isso aqui também daqui uns dias, que tá começando um ferrozinho, coisinha pouca. Ia mandar pintar, aí também não vai precisar. Ia mandar colocar um reforço nele aqui, que ele só tem aquela contoneira ali, só tem aquela contoneira, e tem uma mais fininha ali, aí tem que botar mais um aqui e outro ali, se você quiser botar o piso de talo mesmo. Aí deve gastar aqui uns, eu acho perto aí de cem reais de ferro com a solda, perto de cem reais. Aí gasta mais aqui, mais ou menos, uns duzentos reais de madeira, depende da qualidade da madeira que vai botar aqui no piso. Aí vai ali pros trezentos, né? Aí gasta mais ou menos ali uns cinquenta, cem pra botar a mola, reforçar, soldar essas coisas tudo, pagar o trabalho, né? Aí vai ali pros quatrocentos reais nessa faixa. Já é pra pintar, gasta mais aí, que aqui leva um lá, tem que tá febre. Aqui deve gastar uns cem reais, eu acho, mais ou menos, de tinta. Dessa base aí, que eu mesmo que ia pintar, aí vai ficar na faixa aí dos quinhentos reais. Foi o dinheiro que eu tornei no outro. É um reboco bom, um reboco grande, pra quem quer espaço, é um reboco bom danada, tá vendo? Isso aqui é besteira, aqui você só vai botar a mola, vai botar a mola aqui, né? As duas molas não, os dois amortecedor e trocar o piso. Se quiser agora, né? E a pintura aí, se quiser, pinta depois. É um reboco bom danada. Aí apareceu aquele melhorzinho, aí eu resolvi, resolvi trocar. Desde daqui a pouco eu mostro outro, vou botar pra vocês verem pra não ficar um vídeo muito longo. Aí eu vou mostrar outro ainda. Aqui a mola, como é que ia? Aqui, isso aqui, elas estão zoando que só, Fabio, isso aqui. Eu acho que é essa parte aqui, quando passa no buraco, ela bate aqui em cima, tá vendo? Aqui tem que ter uma piscilhazinha, mas não sei se é essa daqui, é essa daqui. Ela tem que subir aqui pra cima. Ela tem que subir aqui pra cima, eu acho que é isso. Mas ela tá acabando descendo. Agora ela quebrou, tá vendo? Aí fica zoando. E as molas, a mola, o carro bota uma mola por dentro ou bota um amortecedor. Pra que eles não balançam. Fica com coisinha. Tá vendo? A ficha de mola dele é meio, muito mole. Agora o eixo, o eixo é bem reforçado. O eixo é bem reforçado. Os cotoneiros também são bem reforçados. E também já tem instalação elétrica, né? O negócio da arlâmpita aqui funciona tudo. Só não tem placa. Os pneus bons. Os pneus até bons, dá pra rodar um bocado, pra reboque. Roda um bocado. Tem um outro ali. E tem o estepe também. Pronto, aí tem o estepe. Tem o estepe porque ele tá seco. Mas tá furado não. Tá seco. E tem o descanso que bota aqui. Foi porque os meninos tiraram o parafuso. O parafuso tá ali. Tiraram a porquinha aí, aí tá sem a porquinha. Vai ter esse descanso aqui. É um rebocozinho bom. Rebocozinho abandonado. Eu acho que ele vai vender esse reboco, né? Acho que ele vai vender, porque eu troquei meu patrão. Troquei meu patrão, esse reboco, no outro. Eu acho que ele vai vender isso aqui. Aí também tá precisando de uma lavada, né? Porque eu não lavei ele ainda. Depois que tem uma lavada aí, dá um grau aí e fica bom. Na época eu comprei ele barato. Por conta que o menino queria vender de todo jeito. Aí eu comprei ele por R$1.300. Mais ou menos, se eu fosse para vender, eu não vendia por menos de R$1.500, não. Porque o cabo gasta muito mais de R$1.500 para fazer um reboco desse. Aí o cabo encontrava um reboco desse, deve ser na faixa aí de R$1.700 por aí. R$1.500 a R$1.700 para comprar. Eu acho que vai ser o que ele vai pedir aí. Entre R$1.700 e R$1.800, eu acho. Aí o negócio pronto, né? Aí o cabo for coisa para fazer. É para mim gasta muito mais de R$1.500. É isso aí. Agora eu vou... Como vocês podem ver, bem sinalizado, né? Bem sinalizado, ó. Os adesivos. Lanterna tudo funcionando tudinho. De réde, todo jeito pega. E a... O que eu ia dizer mesmo? É, eu ia dizer... O problema dele é a moto, né? Mas a mola. Mas isso aí é besteira. Isso aí acaba no cheio de conserto. É isso aí galera. Esse foi o vídeo mostrando. Daqui a pouco eu vou mostrar o outro, beleza? Logo logo só o vídeo aí do... Do novo reboque. E aí... E aí... E aí...